Fala galera, aqui quem fala é o Davi, é o Davi e hoje galera, a gente tem um vídeo aqui de nome do Crafo de Paz e Nerds, eu vou achar aqui o mapa, então galera, a gente vai ter que sobrevir aqui, então bora lá, eu peguei PAN, porque os animatronics, não são robôs de verdade, são monstros, homens, essa parte aqui foi quebrada, eu não sei como arrumar ela de novo, tá, mas eu vou começar assim, tá aqui os animatronics, o fio, o suco, o bolo, o fio, o fio, o fio, o fio, , então eu vou te contar, aqui eu vou te contar, vai lá, e eu vou te contar, mas eu não não liga mais não pessoal, então só as delongas e bora lá botar aqui, não é muito, ora, não, pessoal, galera tchau, 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 tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau Um, não é tão ruim se os suites não se tornassem tão bom se os suites não se tornassem com cross-feitos e animatronicas, especialmente na parte do facial. Então, você pode imaginar que você tenha a sua cabeça forcamente pressada em um dos, pode causar um pouco de descobertura e descobertura. A única parte de você que provavelmente vai ver a linha de day again vai ser os olhos e os teus quando eles se tornassem em frente. O que é isso? É, eles não dizem essas coisas quando você signou. Mas, antes de ver se você tem a sua cabeça, eu vou conversar com você amanhã. Check as cameras, e lembre-se de cláudas apenas se necessário. Você tem que consertar a sua cabeça. Alright, good night. Pelo quando estão aqui, olha quem sabe quem vai ser. Well, quem vai estar. Uh-Oh! Okay, pouquinho mais. Tudo bem quando está aqui, eu disse, as bestas eu. Não, eu vou só para ela simplesmente. Não, não, não! Boa, eu não sou. Eu gostaria de subsistir. Nossa, a cauda, viu? 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 Nossa, a cauda... Nossa, a cauda, viu? 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 Tchau Se você gostou do vídeo se inscreve no canal Me deixou muito like Porque a meta é chegar a 100 mil Se inscreve no canal Me deixou muito like A minha meta é 100 mil inscritos Zoeira Quando eu tiver mais vídeos A minha meta vai ser Mil inscritos A minha meta é super mil inscritos E está tudo aí A minha meta é super mil inscritos Tchau E aí O que é isso?